Fala pessoal, aqui é o Léo do Geek com Q, estamos aqui no segundo dia de CCXP e hoje a gente tem o prazer de entrevistar o Tomer Eukrieff, CEO da Minico. Primeira coisa que eu quero te falar, Tomer, obrigado pela oportunidade de fazer essa entrevista, parabéns pelo stand e por tudo que vocês estão mostrando aqui na feira, coisas novas, coisas que vocês já tinham lançado antes e a ideia é que a gente fala um pouquinho sobre a Minico, a evolução dela, a história dela e mostrar um pouco para o pessoal que acompanha a gente o que você está achando de toda essa jornada, que deve estar sendo uma jornada muito bacana. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, de onde surgiu a ideia da empresa, de onde surgiu o conceito de tudo que vocês estão criando aqui? Bom, basicamente a Minico surgiu em uma visão de um empreendedor doido que queria criar um mercado de um produto extremamente de alta qualidade, com um poder aquisitivo de entrada, que as pessoas conseguissem comprar. Então, a gente tinha, obviamente, no mercado a Funko, com um produto colecionável para as pessoas novas, trazendo uma geração que ainda não existia nessa parte da coleção. E aí eu vi que tinha uma possibilidade de a gente criar um produto de uma boa qualidade com esse preço e com esse target. Então, a ideia surgiu mais nisso, aí a gente foi atrás, vamos atrás agora de um bom desenho. Aí encontramos o Marcium, precisamos de uma puta empresa que fizesse um bom trabalho, encontramos o Iron Studios. Então, meio que essa junção fez com que surgisse a Minico. E bacana você ter comentado, imagino que essa parceria com a Iron é algo bastante estratégico para vocês. Se você puder falar um pouco mais dela, quais são os papéis, acho que é interessante, o pessoal sempre fica com dúvida de como é essa relação Minico-Iron. Na verdade, hoje é uma coisa só, então a Minico é uma linha da Iron Studios. Lá no começo, quando a gente foi criar, que é o que eu estava falando agora, eu cheguei para o Renan e falei, meu, eu tenho uma ideia, porque eu já colecionava algumas linhas, tenho uma ideia super legal. Ele falou, meu, eu tenho uma ideia super legal. E aí a gente mostrou, nossa, era a mesma ideia. Então, foi meio que surgiu junto. Então, já desde o começo foi, tipo, uma empatia grande. Hoje a gente se divide, cada um opera uma coisa. Mas é uma coisa só, Iron Studios do Minico hoje é uma coisa só. Bacana, você falou aí que era um colecionador. Você, então, é um nerd, é um geek, é um colecionador desde pequeno também, não? Só um pouquinho, só um pouquinho. A mulher briga um pouco, mas faz parte. Essa é uma característica que todos nós temos, né, da mulher brigar. Você comentou também sobre o Márcio 1, né, que eu acho que é, acho que parte do sucesso, né, além de todo o trabalho, a qualidade que vocês fazem, é também a arte do Márcio 1, que é um cara sensacional, né. Fala um pouquinho mais como é que foi ter descoberto ele, ter trazido ele para estar aqui com vocês. Na verdade, foi o Renan que descobriu ele através do Instagram, que ele já tinha o Instagram dele há muito tempo como hobby. Na verdade, o Márcio, acho que começou no Fotolog, o negócio dele. Então, ele viu o Fotolog, Facebook, Orkut. Ele foi criando um hobby dele, que era desenhar, né, esse conceito dos minis. E aí, a gente, basicamente, foi atrás dele, conversou com ele, ele apoiou 100%, né. E aí, a gente pega o 2D dele hoje, né, que é o desenho que ele faz e transforma em um boneco e tenta fazer da melhor forma possível. Bacana. E fala um pouquinho, outra curiosidade que o pessoal tem, das licenças, né. A gente percebe que tem uma certa similaridade entre as licenças da própria Iron e, obviamente, as licenças da Minicor. É assim que funciona mesmo? Como é que vocês acabam definindo isso? Sim e não. Na verdade, a gente tenta buscar a nostalgia, né, que a galera gosta e também com hype de momento. Então, você pega Indie Game, por exemplo, é uma coisa que a gente vem tentando desde o começo da Minicor. Então, a Minicor hoje completa dois anos, né, vamos dizer assim. A gente lançou ela em 2017 na Comic Con, em 2018 completamos um ano, agora em 2019 estamos completando o segundo ano. Então, foi dois anos extremamente intensos que a gente tentou trazer o maior número de licenças possíveis. Só que licenciamento também não é tão fácil, né, tem aquela busca, batalha, conseguir a licença, eles aprovarem, business plan, conceito, tal, aquele monte de coisa. E foram dois anos pra gente conseguir colocar a Marvel aqui hoje. Então, obviamente, a gente tenta pegar tanto a nostalgia como Thundercats, coisas antigas, como as coisas de momento que estão em alta. E eu vou fazer uma pergunta que acho que eu já sei a resposta, mas não quero responder por você. Eu tava aqui quando vocês participaram pela primeira vez do stand da Iron, se eu não me engano, com o Super-Homem e o Batman Mulher Maravilha do filme, né, acho que foram a das... Na verdade, a gente mostrou os cinco primeiros da Liga da Justiça. Cinco primeiros da Liga da Justiça. O Aquaman a gente não deu tempo de mostrar. E a gente tinha a venda do Esquadrão Suicida, né, com a Harley, o Joker e o Batman. Poucas peças se comparadas com essa imensidão de peças que você tem aqui hoje. Tá sendo muito mais rápido e muito melhor do que você esperava esses dois anos? Ah, sim, sim. Na verdade, o primeiro ano a gente batalhou pra conseguir tirar um pouco do projeto do desenho e fazer com que viesse produto pra compra. Na segunda Comic Con de 18, a gente tentou mostrar a maior variedade de produtos possíveis. Então, a gente começou com sete produtos. Na Comic Con de 18, a gente mostrou 42. E aí, nesse ano, a gente tá tentando tirar os 42 que a gente apresentou pra virar produto pra compra e o lançamento, né, da Marvel que a gente tanto queria. E esse é o nosso foco aqui pra Comic Con de 2019. Bacana. E eu queria que você falasse um pouco mais justamente disso, né? Vocês apresentaram a linha da Marvel, que aliás tá ali atrás, muito legal. Vocês apresentaram o Stan Lee também, né? Tem os exclusivos aqui da feira, né? Que é o Batman preto, né? Baseado na arte do Ivan Reis e o It, né? Fala um pouquinho dessas peças. E se eventualmente tiver alguma outra coisa aí que vem pela frente que você possa falar, seria bacana pro pessoal ter um pouquinho mais de detalhe. Então, dos exclusivos, né? A gente quis trazer alguma coisa, obviamente, que o público desde o começo recebeu a gente muito bem nos dois anos e continuamente, não só na Comic Con, mas teve um engajamento posterior a isso. Então, a gente quis retribuir isso de alguma forma. E a gente sabe que o exclusivo é uma coisa que traz um valor sentimental também pra pessoa que tá comprando. Então, a gente quis retribuir dessa forma. Então, a gente trouxe dois produtos exclusivos, tanto o Batman Black quanto o It preto e branco. Obviamente, a ideia é crescer e que isso continue futuramente. E a linha da Marvel, que, como eu falei, foi uma briga intensa. Foram dois anos ali batalhando, desenhando, alterando algumas coisas pra que eles aprovassem. Então, é um bebezinho, assim, que surgiu com extremo carinho. A gente mostra aqui cinco produtos, né? Os quatro Avengers. Então, o Thanos, o Iron Man, o Cap e o Thor. E o Stan Lee, que é uma pecinha que... Cereja do bolo. Infelizmente, ele não tá aqui mais pra prestigiar e todas essas coisas, mas a gente prestigia ele de uma outra forma pra continuar aí pro resto da história. Ah, bacana. Você, no começo da conversa, falou sobre a referência, né? Que você falou, tinha o Funko no mercado, a gente entrou. A gente, inclusive, já fez um programa no nosso canal falando justamente sobre isso. Eu achei fantástico. Sinceramente, superou em muito as minhas expectativas. Pra nós, a Minicor entrou numa faixa onde você acaba brigando, né? De certa forma, com o Funko, né? Num preço semelhante, mas com uma qualidade, com acabamento, com refino. Muito melhor. Talvez tenha sido essa, acho que, a grande sacada, né? Olhar pra esse nicho de mercado, né? Que é um nicho muito mais acessível, né? Quando você compara com peças da Iron, como a gente tá vendo aqui. Mas, trazendo uma qualidade, algo bastante distinto do que já existia, né? Sim, sim. Na verdade, se você olhar, tipo, que nem você falou, em faixa de produto, na verdade, a gente tá numa peça intermediária entre o Funko e o 110 da Iron. Então, isso que a gente quis, mas, obviamente, com um preço bem mais próximo da Funko, com uma qualidade bem mais próxima do 110. Bacana. Alguma coisa que vem aí pela frente que você possa dar algum teaser aí pra gente, não? Ah, acho que o objetivo hoje é a gente realmente concretizar o que a gente apresentou na Comic-Con de 18. Então, tirar o maior número de produtos, como assim, do conceito e do protótipo, e trazer eles pra venda. E, obviamente, crescer a linha agora de Endgame, com outros personagens. Ontem, no painel, a gente chegou a apresentar Pepper Potts, Capitã Marvel, Spider-Man. Então, é crescer um pouco mais essa linha dos Avengers. E o Márcio continua na linha da Marvel também. Ele é o cara que vai fazer toda a linha. Sim, sim. Ele continua desenhando tudo. Legal, bacana. Cara, Tom, eu só posso agradecer, né? Meu nome, nome do Rafa, em nome do pessoal que nos segue, dos nossos amigos do canal. Boa sorte pra vocês. Bons negócios aí na feira. E a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter outras oportunidades pra se falar novamente. Valeu. É um prazer. Obrigado, cara. Falou. Valeu, gente. Obrigadão.